Agradecer a Deus por mais uma pescaria Quem quiser acompanhar as capturas Dessa estilápia Acompanha no canal Zé Filho Carvalho Pescaçu Se não é inscrito se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa o seu like E aí você vai conferir as capturas Desses animais aqui Se inscreve no canal Fui! Se inscreve no canal